Salve, galera! Hoje vamos reagir a esse vídeo aqui, ó. São os maiores artilheiros de vários times. Então, cinco maiores artilheiros do Barcelona pra começar. Temos aqui, em quinto lugar, um brasileiro. Achei da hora, tá? Não sabia que tem um brasileiro na lista do Barcelona. Ivaldo tem 130 jogos... Não, 130 gols e 235 jogos. Suárez tá em terceiro, né? O segundo é o Rodrigues. Em quarto, o Kubala. Em terceiro, Suárez. Segundo, Rodrigues. Em primeiro lugar, Lionel Messi. Lionel Messi tem nada mais, nada menos que 672 gols em 777 jogos pelo Barcelona. É muita coisa, mano. É um absurdo. Não é à toa que é um dos melhores da história, né, mano? A história do Messi no Barcelona é incrível, mano. É bizarro. E olha isso, né, mano? Você presta atenção aqui. O Messi é o primeiro, com 672. O segundo tem 198. Ele tem mais que o dobro do segundo. É uma parada surreal, o Messi no Barcelona. E aí temos aqui no Liverpool, né, os maiores artilheiros. Em quinto lugar, o Dalglish, que tem no FIFA, tá? Tem 161 gols. Em segundo lugar, aí, o Hunt. Em quarto lugar, o Fowler. Em terceiro lugar, o Gerrard. Mano, o Gerrard tá em terceiro lugar. Ele era um volante, cara. Bizarro. Sabem que o Gerrard aí tá em terceiro lugar na lista dos maiores artilheiros do time. Em segundo, o Hunt. Em primeiro, o Rush, com 336 gols. Agora vamos para o Manchester United, né? Venisteroy, né? Quem não lembra, né? Talvez vocês não lembram, mas eu lembro, mano. Quando eu era bem molequinho, o Venisteroy tava lá marcando gol pra caramba no Manchester United lendário. Ele tem aí 149 gols. Na quarta posição, temos os gols. Assim como o Gerrard, é um volante que marcava muito gol no meio do campo central, ó. 152 gols. Em terceiro lugar, o Giggs. Lendário Giggs, LOL em segundo. E o Rooney. É, o Rooney é o maior artilheiro da história do Manchester United. Você sabia disso? Sabia? Se você não sabia, como era? Se você sabia, me segue no Instagram, rapaziada. Nada a ver, né? Mas enfim, sério. Segue lá no Instagram. Tô postando videozinho de futebol lá todos os dias. Vamos bater 200k no Instagram. Arroba LucasDSCordeiro. Tô esperando vocês lá. Então, o Rooney, maior artilheiro aí do Manchester. E agora, vamos para o Real Madrid. O Real Madrid aqui, ó. Na quinta posição, tem o Santilana com 252 gols. Na quarta posição, o Di Stefano com 267. Na terceira posição, o Raul Gonzalez com 323. E o Benzema também tá com 323 gols. Ele alcançou essa marca aí. Incrível. Provavelmente vai passar. Mas dificilmente o Benzema vai alcançar Cristiano Ronaldo, que é lendário. Tá jogando ainda, mas não deixa de ser lendário. No Real Madrid, 450 gols em 438 jogos. Isso mesmo, rapaziada. Ele tem mais gol do que jogo. Pesado, né? Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo. Simplesmente CR7. Tottenham temos aqui, na quinta posição, o Kini. Atacante aí, que tem 122 gols. Na quarta posição, o Gravis. Terceiro som. Caramba, mano. O som tá na terceira. E pode passar o Defoy, que tá na segunda, né? Com certeza vai passar. Porque ele tem 131. Ó. E o outro aqui tem 143. E o Harry Kane é o maior artilheiro da história do Tottenham com 248 gols. Agora, a minha dúvida é... Será que o Harry Kane continua no Tottenham? Tudo bem que eles vão jogar a Champions, né? Mas nunca ganhou nada o Harry Kane na carreira, mano. Dá até uma pena. Mas enfim, vambora. Arsenal temos aqui. Mentira, que o Alcott... Mano, o Alcott... Quem lembra dele? Era uma incrível promessa. Que nunca vingou como todo mundo esperava. Mas ele entrou aqui nos artilheiros do time. Tá na quinta posição com 108 gols. Na quarta tem o Bergkamp. Até pensei que o Bergkamp tinha mais, mano. Tem só 114 só, né? Pensei que ele tinha bem mais. Terceira posição, o Van Pers. Caramba, o Van Pers tem mais gols que o Bergkamp. Eu não sabia, mano. E olha só como ele teve muito menos jogos, rapaziada. 278 contra 408, 398. Ele marcou muito gol em poucos jogos. Aí, Wright em segundo com 153. E aqui o Henry, naquela passagem dele fantástica, com 228 gols. É o artilheiro isolado do Arsenal. Chelsea. Hazard aparece na quinta posição. Tá. Na quarta temos o Tamblyn. Não conheço. Terceira, Os... Good. Também não conheço. Na segunda temos o Drugba. Esse aqui todo mundo conhece. Tem 164 gols. Mas quem é o artilheiro era o meio campo aí. Lampard, né? Que jogava de meio campo central. Às vezes um pouco mais avançado. Ele tem 211 gols. Só que ele tem muito jogo, né? Agora que eu tô vendo. 648, né? Olha em comparação com o Drugba. Tem 381 e tem 164 gols. E agora vamos para o Manchester City. E o mais engraçado do Manchester City, mano. Que são jogadores super recentes, né? Apesar de o Toré ter se aposentado e o Agüero também, são recentes. E olha só. O Toré entra aqui na quinta posição com 79 gols. Pouquíssimo. E já entra na lista dos mais artilheiros aí do City. E aí vem o De Bruyne com 86 gols. Tá jogando. É o camisa... Vamos dizer assim, 10. É o cara do time, né? Gabriel Jesus tá na terceira posição de maiores artilheiros do time com 95 gols. E o Sterling, sim. Muito criticado. O pessoal pega no pé do Sterling. Tem 131 gols. E o maior artilheiro com 260 gols é o Agüero, né? Muito gol aí pelo City. Mas bizarro, hein? Essa lista aqui vai mudar. Vai que o Haaland, hein? Fique muito tempo lá e mude essa lista aí. Pode acontecer, hein? Pode acontecer. Juventus, só cara que já foi, rapaziada. Já parou de jogar, né? Quinta posição ali com 165, Sibori. Ó, argentino. Aí o Teres Eguê na quarta posição com 171. Depois tem o Batega, Boniperti e o Deupieri. É o primeiro aí isoladasso com 289. E no PSG temos Neymar também, né? Ele fez 100 gols e entrou na lista aí dos 5 maiores artilheiros da história do time. Cravadinho, 100 gols, mas pouquíssimos jogos, né? Detalhe, né? Acho que o Ney chegou uma temporada antes do Mbappé ou chegou na mesma temporada. Eu não lembro agora de cabeça. Mas olha a diferença de jogo, né? O Ney perde muito jogo por conta das suas lesões. No PSG, mano, é uma diferença... É tipo, ele jogou muito pouco. Por tanto tempo que ele tá lá. Essa é a verdade. O Pauleta vem aqui em quarto. O Ney com certeza vai ultrapassar ele se o Ney continuar essa temporada no PSG. E aí vem em terceiro o Ibra já com 156. Em segundo o Mbappé que tem tudo pra passar já que renovou o contrato com o PSG. Em primeiro o Cavani com 200 gols. É muito gol, hein, mano? 300 partidas, 200 gols. Mandou muito o Cavani no PSG. Bayern de Munique. Temos jogadores aqui incríveis e não. O Lewandowski não é o maior artilheiro da história do Bayern de Munique. E não vai ser porque ele vai sair do time. Então na quinta posição tem esse cara. Na quarta posição aqui o Romynerge. Lá o pessoal joga com ele no PES Mobile. Jogava. Ele era um mito lá, né, mano? Aqui na vida real também, ó. 207 gols. Em terceiro o Miller, né? O lendário Miller tá lá jogando bem. Cada temporada que passa ele joga melhor, parece. 227. E aqui o Lewandowski com a sua estatística incrível. 374 jogos, 344 gols. Mas não vai alcançar o Miller, que tem incríveis 528 gols em 582 jogos. Isso é uma marca fantástica. E olha que o Lewandowski marca gol, hein? Marca gol, marca gol e não tá nem perto do cara. E agora que ele vai sair, não vai dar pra alcançar. A Jax, rapaziada. Não tem ninguém que passa de 200, mas tem jogadores incríveis, né? Como o Cruyff, o Van Basten, o Littmanen, o Huntelar. Apesar de ter muito gol aqui, eu nunca achei ele um super, hiper, mega atacante, né? Eu achava um jogador bom, ok. Mas ele tá na lista aqui em segundo lugar com o maior artilheiro aí. Maiores artilheiros do Ajax. E na Inter? Só italiano, cara. Lorenzi, ó. Altobelli, Mazola. Mas o artilheiro aí é o Meaza, né? Com 284 gols em 409 jogos. No Atlético de Madrid, é engraçado, né? Que o Agüero também entra aqui, mano. Ó, 101 gols em 234 jogos. Ele tá na quinta posição, ninguém tirou o Agüero ainda ali. Então ele figura lá no City e aqui no Atlético de Madrid. A gente vai pro Garate. Não sabia, não conhecia. O Fernando Torres tá em terceiro lugar. E o Griezmann? É. Griezmann, que teve uma passagem belíssima pelo Atlético de Madrid. Agora não é o mesmo Griezmann de antes. Tem aí 141 gols. É muita coisa. Em primeiro lugar, o Aragones, com 151. O Griezmann pode virar o maior artilheiro do clube, mano. Vamos ver se ele vai ficar por lá. Se isso vai acontecer mesmo ou não. Interessante essa briga aqui. E aí chegamos no Milan. E ó, mano. Tem um brasileiro aqui na quarta posição. O Altafini. Que isso, rapaziada. Nunca ouviu falar dele. O maior artilheiro é um sueco. Que isso. O Nordau, com 214 gols. Eu pensei que era o Cevichanko, mano. Não é o Cevichanko. O Cevichanko tá em segundo com 174 gols. Mas quem jogou aí o tempo do Ineleven? O Milan lá daquele... Aquele Milan absurdo com Kaká. Sidorff. Gattuso. Maldini. Enfim. Aquele time absurdo. Pirlo. Cevichanko. Era uma máquina de fazer gol no videogame. E na vida real também. Mas não é o maior artilheiro do Milan. E temos aqui Borussia Dortmund também, né? Na quinta posição. Emerit. Na quarta, o Reus. Olha o Reus aqui, ó. 153. O maior artilheiro tem 174, hein? Se o Reus continuar aí mais algum tempo no Borussão. Pode ser que aconteça e ele alcançar aí o primeiro lugar. E acabou o vídeo aqui dos maiores artilheiros aqui. Uma curiosidade, né, rapaziada? É da hora saber aqui, ficar por dentro desses números, né? Essa galera que marca muito gol. Chocado com o City, que é tudo jogador atual, né? E, mano, os números de Messi, Cristiano Ronaldo, fora do comum, né? Os caras são de outra realidade. Essa é a verdade. Espero que vocês tenham gostado aí, hein? Temos mais vídeo hoje. Futmeme também. Fiquem ligados. Tamo junto. E até o próximo vídeo.